O pobre de espírito receberá uma incalculável riqueza. Nós vimos o pobre de espírito ajudando o necessitado de pão, discretamente, escondendo uma mão da outra. Mas o que ele faz e por que ele faz isso? Porque ele almeja uma recompensa incalculável. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Já ouviu aquela expressão, é dando o que se recebe? Essa é uma expressão que talvez Francisco de Assis, que usou, não se sabe, em outro contexto, mas o fato é que era usar apenas a expressão, é dando o que se recebe. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós vemos o cidadão do reino dando a esmola ao necessitado de pão, de forma secreta, discreta, para obedecer a Deus, mas para receber uma recompensa. Ele está em busca de uma recompensa. Ou você acha que há alguma crítica de Cristo aqui em relação a isso? Ele busca uma recompensa. Os fariseus não buscavam uma recompensa? Mas esses buscam uma recompensa. E qual é a recompensa? É o que você pensa? É o pai. Eles querem a aprovação do pai. Eles querem agradar o pai. Eles têm satisfação no pai. Eles se alegram no pai. Então, a recompensa deles é essa. Quando nós olhamos para essa passagem, como eu já expliquei, não se trata de você dar a esmola ou ajudar o que necessita do pão, pensando que as suas boas obras te salvam. Não. O crente não é salvo pelas suas boas obras. O crente é salvo pela obra redentora de Cristo. E o crente salvo pela obra redentora de Cristo faz boas obras porque é crente. Então, o crente faz boas obras porque foi alcançado pela graça. Mas nós temos que entender que nós não podemos pensar que não ajudar, que a fé cristã é verdadeira, sem ajudar quem precisa. Tiago diz que se nós não tivermos obras como resultado da nossa fé, a nossa fé é morta. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17, Tiago diz o seguinte, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Veja, um irmão ou irmã na igreja está precisando de roupa e precisando de alimento cotidiano. Lembra que eu falei que é coisa básica? Que é sustento para a sobrevivência? Veja, é isso que Tiago está dizendo. Precisa de roupa e necessitar de alimento cotidiano. E qualquer dentre vós lhes disser, aí você diz assim por mão da igreja, que está passando necessidade de coisas para a sobrevivência. Aí você diz assim para ele, Tiago fala, e de impaz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo lhes dar o necessário, necessário aí, olha a palavra, necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? É outra forma de hipocrisia. Está entendendo? Ele está dizendo, tem meu irmão aqui na igreja, está precisando de coisas para a sobrevivência. Aí você diz, meu irmão, vá em paz, Deus te abençoe, Deus pague as suas contas, te dá o alimento, te dá roupa, Deus, que a graça dele esteja sobre você, vá em paz. Tiago diz, que proveito tem nisso? Que fé é essa? Ele diz. Que lógica é essa? Você diz que tem fé, você diz que é crente, mas não se compadece do irmão que precisa, do irmão que realmente necessita. veja, é outro lado da história, é outro lado da moeda, é outra maneira de hipocrisia. E Tiago diz, isso não é fé verdadeira. Tiago diz que a fé verdadeira se concretiza em ações. Você diz que é crente, canta louvores, diz que ama o irmão, e aí o irmão está sem o que comer em casa, porque perdeu o emprego. E você sabe disso, e não dá ajuda a ele, podendo ajudar? Tiago diz, sua fé é morta. Você não tem fé verdadeira. Compreendeu? Mas, é dando que se recebe? Mateus 6, verso 6, diz que o Pai nos recompensará, não é? Quem dá esmola pela razão correta. Em Mateus 6, 14, na oração modelo, Jesus disse, se nós perdoarmos os homens, nós seremos. Perdoados. Na perdão, recebe perdão. Ele diz lá em 6, 18, sobre o jejum, se nós jejuarmos corretamente, nosso Pai nos recompensará. Então, veja, é dando que se recebe. É dando no sentido de obedecer a Cristo, e receber dele a recompensa, devido àquilo que nós fazemos. o problema que o Senhor Jesus está denunciando aqui, irmãos, é o desejo do nosso coração de ser, de nos exibir. é o desejo de receber aplauso dos homens, quando nós fazemos alguma coisa boa. É o desejo de egoísmo, dominando o nosso coração. e aí ele ensina que o cidadão do reino deve fazer todo o esforço diário para não cometer esse pecado. E olha, vamos ser honestos com a gente mesmo, esse desejo é todo dia. Todo dia. Você não vem falar para mim que você não tem esse desejo, que aí você está sendo hipócrita. Os discípulos se deram. Eles não eram crentes? Tiago e João não eram crentes. É você? Todos nós, como eu tenho pregado, tem um fariseu dentro de si. Todos nós temos escribas dentro de nós. Todos nós temos o velho homem. Mas nós temos que reconhecer, Senhor, me ajuda a lutar contra a minha vaidade. Me ajuda, Senhor, a não fazer pelas motivações erradas. Me ajuda, Senhor, a não querer glória para mim, porque não há alegria nisso. A glória pertence somente ao Senhor. E Hebreus 4, 13 diz que o Pai, Ele nos julgará. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há nada que nós possamos esconder em nosso coração. Jeremias, que eu li, Ele conhece e esquadria o nosso coração. Lá no Salmo 139, o salmista diz que o Senhor nos conhece, nos sonda, antes que haja um pensamento em nós, Ele já sabe, Ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós, põe a mão, e Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de tal modo que eu não posso atingir. Sabe o que quando o salmista diz isso? Ele dizia, eu estou com medo, Senhor. Não tem para onde eu fugir que o Senhor não esteja. Não tem nada no meu coração que o Senhor não conheça. Como Ele conclui o Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, por amor ao Teu nome. Em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, o pregador diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os Seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Finalizando, irmãos, o que nós temos aqui é um contraste, uma diferença entre a recompensa do hipócrita e a recompensa do cidadão do reino. O hipócrita, você pode olhar lá no verso 2, diz que eles já receberam a recompensa. O que eles desejam? Aplausos dos homens. Já receberam. Está pago o salário. A palavra recompensa é o salário está pago. O que eles querem? É no presente. Mas, se você olhar o verso 4, o verbo está no futuro. Olha um detalhe aí, no português mesmo, você pode ver. É outro verbo que ele usa aí na língua original. Mas aí você pode ver. Lá eles já receberam. Aqui, o pobre de espírito que ajuda o necessitado de pão discretamente receberá a recompensa. ele será abençoado no futuro. Isso quer dizer, a palavra quer dizer aqui, é outro verbo, recompensará aqui, quer dizer que o pai vai retribuir o que você fez em secreto um dia na eternidade. Já pensou? Irmãos, quando a gente chegar no Novo Céu e Nova Terra, nós vamos ter muita surpresa. Primeiro que vai ter muita gente que a gente achou que ia estar lá, não vai. Cadê pulando? Não sei. Esse não vem, não. Mas não era pastor, não era presbítero, não era diálogo, mas esse não era crente. Mas não era assim, não, mas não era crente. Outra surpresa que a gente vai ter é daquele que a gente acha que tem muitos galardões e chega lá, não vai ter muito assim. E às vezes aquele que a gente achava que não tinha nada fazia em secreto, sem publicidade, para o pai e ele será recompensado mais, é que é galardão, será mais recompensado do que outros que tinham destaque na igreja. porque ele te vê em secreto. Talvez você não veja reconhecimento da igreja ao que você faz no dia a dia, mas se você está preocupado com isso, é porque você está igual fariseu. É um problema. Fariseu tem preocupação com o que os outros reconheçam. Mas eu quero te dar uma motivação. Não preocupa com isso. Faça em secreto. Faça nos bastidores. Faça para a glória de Deus. Quando tiver necessidade de você fazer alguma coisa publicamente, faça da melhor maneira possível por causa que Deus te colocou para fazer. Mas nunca faça visando a sua própria glória. O salmista, no Salmo 73, diz que mais tem eu no céu. Não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode dizer isso com o salmista? Senhor, quem mais eu tenho no céu? Senhor, quem na terra eu tenho mais prazer que o Senhor? Senhor, o Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a minha herança para sempre. O pobre de espírito tem uma herança incalculável. Aplicando essa mensagem, irmãos, a Bíblia nos ordena que nós precisamos ajudar o necessitado de pão naquilo que é para a sobrevivência dele. Mas como expressão da nossa generosidade, gratidão a Deus nos dá o pão. Se eu sei que é Deus quem me dá o pão, quem me dá o sustento, então eu tenho que ter gratidão a Ele e ajudar o necessitado de pão para a glória do Pai. O Senhor Jesus nos ensina que mesmo as ações sociais, por mais bonitas que elas sejam, elas podem ser revestidas de hipocrisia. Muitas vezes nós vemos pessoas que são generosas, mas na verdade fazem isso como os fariseus para aparecer. Nós devemos entender que o nosso desejo maior acima de ajudar o necessitado de pão é ser recompensado pelo Pai. Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança, Ele é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como disse Paulo e que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Nosso maior prazer deve ser glorificá-lo, nosso maior desejo deve ser honrá-lo e os nossos olhos devem estar firmados na eternidade. E eu concluo com o pensamento de Agostinho que eu citei no início da mensagem. Ele diz, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Que Deus assim nos abençoe. Amém.